É como pôr fogo nas profundezas de oceano É como molhar o interior de um vulcão É como respirar estando mergulhado em um profundo rio É como planar na queda de um imenso abismo É como o profundo nas profundezas de um céu É como molhar o interior de um vulcão É como respirar estando mergulhado em um profundo rio É como ganhar na queda de um imenso abismo É assim que eu me sinto É como dançar estando soterrado por um avalanche É como construir uma casa, um terreno de arema ou beguiça É como tentar enxergar sem ter olhos É como comer flow e mesmo assim vomitar cobiça Vomitar cobiça É como terreno de arema ou beguiça É comoifã se também caçam de todos rio Acordamos os momentos de passagem e ilumina Vem comendo os braços de medo, o dia da nossa brilha Vem comendo os braços de medo Vem comendo os braços de medo, o dia da nossa brilha